Oi, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E, gente, como vocês já estão vendo aí no título, hoje é mais uma resenha de um produto. Porque eu gosto, vocês sabem, né, que eu gosto de trazer resenhas de produto, né? E eu falo aqui, minha gente, o que dá certo comigo e o que não dá também. Porque se eu não gostar também, vou dizer que não gostei. Não tá me pagando pra falar. Entendeu? Nem que eu me pagasse. Se não tivesse gostado, eu ia falar do meu jeito que eu não gostei. Enfim, minha gente, hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou falar de quê? Deste repelente. Ó, esse repelente Kids. Deixa eu ver, não? Ó, a embalagem dele, falo, vamos lá, vamos primeiro para a embalagem. A embalagem eu achei, ela é muito fofinha. E pelo amor, ela é... É porque é... Não tava focando na cor certa, mas ela é bem... É um roxinho bem bonito, lilásinho, sei lá como é que se chama. E a tampinha é laranja. Ok? Vamos lá. A embalagem vem dizendo o quê? É embalagem econômica. Ele é Kids, né? Ele é da marca Off. Da marca Off. Ele é Kids. No caso, infantil. É loção repelente de insetos. Ó, vem dizendo bem aqui, ó. É que vai, não vai dar pra vocês verem. É ruim ver se a light fog tá ruim. Mas te dizendo. Até quatro horas de proteção. Ó, até quatro horas de proteção. E um cheirinho gostoso. Testar dermatologicamente. E, gente, o que eu tenho a dizer é isso aqui. Isso aqui realmente é maravilhoso. Maravilhoso. Eu prefiro esses repelentes nesse estilo creme. Que ele é estilo creme. Ele não é... Porque vocês sabem, né? Que tem aqueles sprays. Ó, deixa eu tentar. Porque eu uso tanto que é da Quart, sabe? Mas enfim. Sai. Enfim. Ó, ele é creme. Tá caindo, mas é creme. E o cheiro dele, gente, é maravilhoso. Toda vez que eu passo, o povo fica... Tipo, eu passo em um globo, né? Nem me. Não sou muito pra ser repelente em mim, não. Mas eu sempre passo em um. Aí, toda vez que eu passo, eu tenho que lavar as mãos. Porque fica o cheiro muito forte. E tudo que eu pego, fica o cheiro. Então, eu já tenho que lavar as mãos. O Hugo fica cheirando só repelente. E é um cheirinho bem gostosinho. Eu não sei dizer de que é o cheiro. Mas é um cheiro muito gostoso. É como dizem. É um cheirinho gostoso. E protege, gente. Protege sim muito. Protege. Ele realmente cumpre com sofá. Não são. Só que assim. Eu acho que ele deveria demorar mais tempo. Entendeu? Só que demorou só 4 horas de proteção. Eu acho que poderia ser mais. Mas o bom dele é que ele espalha bem. E ele também já hidrata a pele. Não sei. Não sei explicar. Não sei se deve ser... Deve ser... Talvez de cada pele, né? Mas esse ele já hidrata também a pele. Tipo, no caso a de Hugo. Acho que tipo, se for pessoa com a pele muito ressecada. Não sei. Acho que depende de pele pra pele. Se ele vai hidratar ou não, né? Mas eu já... Eu já uso como hidratante também. Tipo, durante a noite. Eu já passo... Bom, ele é bem consistente, ó. Ele é bem cremoso, hein? Parece no mousse. Ó. Ui, tá caindo. Enfim, minha gente. Então, a consistência dele é maravilhosa. O cheiro é... É tipo um tout de fruit. Não sei dizer o que é isso, não. Mas é muito cheiroso. Aí eu vou passar aqui no meu braço. Como ele espalha bem. Tá vendo? Eu já uso ele como hidratante pra Hugo, no caso. Porque ele é perfeito, né, gente? Hugo tá aqui, tá? Tá escurando barulho, é Hugo. Enfim. Eu aprovo. Eu aprovo, sim. E ele é da Johnson também. Eu aprovo. Aprovadíssimo, gente. Inclusive, agora eu só tô comprando esse. Tipo, eu comprei uma única vez aquele spray. Aquele spray eu não acho que passa em toda parte do corpo. Mesmo que você passar a mão pra mim, que só vai pegar naquela parte que já tá... Como é? Que você espirrou, entendeu? Ou seja, por isso que eu compro em creme. Porque em creme eu já espalho, né? Ou seja, espalha... Eu acho, na minha opinião, que repelete é melhor em creme. Então, minha gente. Minha opinião é que vale muito a pena. O valor dele, que eu compro aqui, é 20 reais, 21, 22. Eu acho que no máximo 23 reais. Não acho muito barato, não. Ele é 200ml, ó. Mas, enfim. Mas vale a pena porque ele rende muito. Ainda mais, tipo, no meu caso, que é só uma criança, aí rende muito mais. Agora, se você tem mais filhos, né? Não vai ser tão rendável. Mas como eu tenho uma criança, tudo é mais... Né? Enfim. Eu amei isso aqui. Só compro desse agora pra Uco Rebelente. E vocês, minha gente. Se eu fosse vocês, eu também comprava. Pelo menos pra testar. Se você nunca teria testado, compra pra testar. E depois me conta se você gostou ou se não gostou. Eu amei. Por isso que eu só tô comprando ele. E tô aqui vindo indicar pra vocês. Pode ser, minha gente. Vocês gostam, minha gente? Quando eu vou indicar pra eu ir isso aqui com vocês. Traga a realidade dele. É porque esse aqui não tem muito o que falar, minha gente. Ele realmente protege. Ele realmente tem um cheiro gostoso que diz aqui. Fica muito tempestil, inclusive. É um cheirinho... Tem aquele cheiro que dá fome? Aquele cheirinho que você fez com fome? Dá uma hora de comer? Pronto, tá isso aí. Por isso que eu não posso deixar perto de criança. Porque vai ter que ficar de comer, pesca de comer e comer. Enfim. Mas é isso o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Compre o Repelente pra testar. Caso você tenha curiosidade de saber melhor. Porque é melhor a pessoa testar. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!